Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Julio de Não Estou Com Camille e se você diminui mais um vídeo aqui no canal E aí gente, como vocês já viram no título, eu vou jogar esse negocinho aqui de aranha que eu não sei o nome Speeder, acho que é isso que fala, tá gente? Eu vi esse daqui, minha irmã que me informou esse jogo, ela falou que é legal Então eu vou jogar aqui pra vocês, ok? Então já vão deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Então bora lá! Gente, eu não sei como é que joga esse jogo Tá? Só pra lembrar E aí, o que que acontece agora? O que eu tenho que fazer? Tá, aqui pelo visto eu não posso passar isso daqui Ai Jesus, eu quero voltar Ai, que susto, carinha O que é que vai tá aqui, hein gente? Não tem como pular não, não tem como pular, só tem como ir e vai Vai com Jesus É desse jeito, tipo isso Ai, aqui é a telha da aranha Tá bom, não posso ficar ali então, não posso passar por ali E nem por aqui E agora, gente? Tá bom, ele deve ser ali de fora mesmo Aqui é o carinha Ai, 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 gente, gente, eu tô ficando com medo, eu tô ficando com medo Ah, não Não, gente, por favor Não, 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 eu acabei de entrar no jogo Não! Não! Não, 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 não 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 Ah, não é possível, gente, que eu tenha morrido Acabei de entrar no jogo Ok, bora pra outra partida Gente, olha isso Ah, tá todo mundo na... Ai, que leisca Vamos ver quem é que ela vai pegar Eu? Eu? Quem, 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 quem? Quem ela vai morder, quem ela vai morder Eu, por favor Tá, o carinha ali Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus Tá, gente, eu não sei como é esse jogo direito, tá? Sou burra mesmo É por isso que você nunca puxa o dedo de outro homem Ha, 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 ha Hã? Tio Bobby Mas é sério, você é um... Um bom garoto de legume Eu tenho orgulho... Quê? Eu não sou um menino, eu sou uma menina Agora passe um pouco mais desses... Um pouco mais desses que estão morrendo de fome Entendi muito não Ok Ai, tô ficando com medo Será que a aranha é agora que vai aparecer ali? Que barulho foi esse? Ai, gente Por favor Uh, foi provavelmente foi nada Mas eu deveria ir checar Volto já Cara, não vai, velho Não vai Uh, uh Ai, Jesus Corra Ah, eu vou assustada Tá, eu tô correndo sozinha, né? Não tô nem mexendo Tô correndo só Eita O macabano Talvez eu possa entrar Ajuda lá Você entra O quê? Tá bom Ai, vamos lá, vamos lá Já corre, já corre, já corre Entra 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 Eu quero seguir o carinha, gente Porque ele sabe, eu acho Não sei Acho que ele sabe, né? Tô sentindo que ele sabe De alguma coisa Tá, passa pra cá Aqui tem uma Tem que pegar uma chave, né? É, tem que pegar uma chave Como que desce Acho que é Acho que Ouvi Ai, meu Deus do céu Eu tô junto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, eu não sei Como que é esse jogo, gente Não sei, gente Não sei É que eu sou burra, gente Não sei como que joga ele Tá, eu acho que tem que pegar uma chave Não sei, mas tá aparecendo uma chave Que eu tenho que pegar Ok, mas onde fica essa chave, né? Aí, ó Menina Menina esperta, viu? Ah, não A menina já pegou Tá, a menina é mais esperta que eu Na verdade, nem sou esperta, né? Tá, eu tô só seguindo a menina Não Não, e agora? Como que eu saio daqui? Ai, não Gente, pelo amor de Deus Eu não posso Não posso morrer 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 Não, gente Eu sou muito ruim Nossa, ai, que horror Ui, meu Deus Gente, vamos ver agora Por favor Que seja eu Me morda, me morda Me morda Por favor, me morda Você já mordeu ele Agora você tem que morder eu Morda eu Eu, eu, eu Ah, não Morde eu Por favor Tá, cheguei na cabana Vamos Vamos, vamos, vamos Que nós Não tem que ficar aqui de moleza, não Vamos, gente Vem Vem, gente Vem, gente Essa porta não abre Essa chave é pra onde Meu pai do céu Pra que lugar Essa chave vai Agora precisa disso Pra entrar Não é possível isso Não sabe desse lugar, não Nem desse Não é, não sabe de nenhum Desses lugares Aqui, ó Ai, minha irmã Gente, não tô conseguindo Ah, tá É burríssimo Pessoas que são burras Tipo eu É desse jeito É complicado Vai, amigo Vai, amigo Por que você fechou a porta, cara? Abre essa porta Abre essa porta Vai, gente Vai, gente Isso Não, não, não Não é, não Não é pra aí, não Não é, não é, não é É pra cá É pra cá, ó É pra cima É pra cima Vem, vem Vem, gente Eita Ai, meu Deus A telha de aranha A telha de aranha Foi 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 Foi, não Não fecha a porta Não fecha a porta Abre essa porta Abre essa porta Por favor Por favor, abre essa porta Ai Eita O bicho deve estar ali Ou aqui Abre, abre Gente, por que isso? A única que não consegue É abrir uma porta Ah Não 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 Por favor Não 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 me morda Não 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 Não, por favor Gente, eu sou a única que sempre morro É impossível ganhar Gente, agora vamos ver quem é Por favor Que seja eu Se não for eu Cara, se não for eu Eu vou morrer e nunca mais vou ganhar É Vocês podem ver Eu sou burra Eu não sei jogar esse jogo Então, por favor Deixa eu Deixa eu Ah Sou eu Gente, sou eu Ah Eu vou com torcer Ai, misericórdia Gente, foge Tá Foge Que eu vou acabar com vocês E agora Ai, misericórdia Este caminho roxo São visíveis Apenas pra você Uso Uso Para escalar Também Ok, gente Como escala Ai, gente Ai, como eu sou feia Hum Tá bom Onde que eu tenho que portar A armadilha da web C T R N Tá bom Eu não sei como aperto Ah, tá É assim Ok Já vamos lá Então Que eu vou pegar Esses bichonics Hein É hoje É hoje Que eu pego Eles Tá Como que abre a porta Sou burra Não sei nem abrir uma porta Ok Aqui já foram Aqui, ó Deixa eu pegar ele Hum 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 E aqui, ó Também, ó Tá vendo aqui, gente Passou aqui também Ou era pra lá Que passou Gente, isso passa muito rápido Não tem como Saber, não Tá Não tô achando Ninguém Que raiva Your friend E Como que tá aqui Que tá escrito de Open friends Tá perto Aqui não tem ninguém Hihi Ok Hum Ok Ok Aqui Acho que não tem ninguém aqui, né Não Não tem ninguém aqui Fazendo as suas necessidades Tem ninguém Também não tem como, né Com uma aranha dessa Andando pela casa Não tem como, né Ficar bem Ih, deve tá tudo lá fora Certeza Nossa, eu tenho plena certeza Cadê Onde fica Gente, eu não Ai meu Deus Eu sou muito burra Não sei Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, vou pegar aqui a outra Vou pegar ele Ah, mas eu vou pegar Ou se eu vou Ó Não Ai meu Deus Eu tenho que pegar ele Não Cadê, cadê Cadê eles Cadê eles Gente, eu sou Nossa, gente Sou burra pra tudo, né Perceberam Ai, ó Ai, ó Eu vi ele 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 Sei que eu vi ele Ai, aqui Não Ele passou pra lá Ele passou pra lá Gente, não tem como Eu sou muito burra Ai, ai, ai Ai, ai Olha o que eles abriram aqui Gente Pega 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 Não Não Eu quero pegar você Vou pegar você Vou pegar você Eu ainda vou pegar você Cadê ele Ai, ele subiu lá pra cima Subiu lá pra cima Subiu lá pra cima, gente Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Que você também pode Você também pode Não pode Não pode subir Ah, mentira Ah Só me favou, né Que era pra vir pra cá Hum Gente, eu sou muito ruim Gente, eu sou muito, muito ruim Não Pega essa menina Pega essa menina Pega essa menina Eu tenho que pegar ela Eu tenho que pegar ela Eu tenho que pegar ela Pelo menos ela Eu tenho que pegar Não Pega 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 Não, gente Eu sou muito ruim Eu nunca vou pegar ela Nossa, também sou muito devagar, né Meu Deus do céu Quer saber? Quer saber? Eu vou ficar aqui Eu quero ver alguém passar Eu quero só ver alguém passar aqui Porque, ó Aqui é pra Eles virem, né Aqui, ó Muito perto Oi, que raiva Aí, ó Coloquei aqui também Vou colocar aqui Vou colocar também Aqui Ah não, gente 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 Não Que raiva Gente, não sou tão boa assim, tá? Gente, se vocês quiserem uma parte 2 Eu faço uma parte 2 com a Camille, ok? Ai, que raiva Tipo assim, todos os aranhas Que são aranha, conseguem, né? Menos eu Menos eu que tô aqui jogando Que eu viro aranha Porque eu sou ruim mesmo, gente Porque eu sou ruim Tá, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber todos os nossos vídeos Então foi isso Um beijo e tchau